Música Cadê os vencedores de trauma? Vai ter que engolir seco você Porque Deus decidiu Que a sua história Meu Deus, é muito lindo isso aqui Deus decidiu Eu vou dar ênfase porque Deus está falando com alguém Deus decidiu Eu vou repetir mais uma vez porque é de Deus Deus decidiu Que a sua história vai continuar Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu quero chamar aqui Aleluia Aleluia Eu quero chamar aqui Eu quero chamar aqui Eu quero chamar aqui